Música Deitei a semente à terra Para ver se ela nascia Não sei que segredo encerra Pois senti a terra fria Além de és o terra brava Já foste a terra do pão Hoje quanto mais se acaba Tanto mais se agrava A desilusão Se envia e triga em janeiro Para ver se em março montava Chegou o maio, o sul alheio Não tinha azeitei feio Quem é que o ceifava? Música Azeitona preta e boa Queras apanhada a mão Hoje olhar para ti magoa Ficas caída no chão Além de és o terra brava Já foste a terra do pão Hoje quanto mais se acaba Tanto mais se agrava A desilusão Se envia e triga em janeiro Para ver se em março montava Chegou o maio, o sul alheio Não tinha azeitei feio Quem é que o ceifava? Música Eu tenho muita saudade De ouvir um burro a surrar Pois dizia mais verdade Que alguns senhores a falar Além de és o terra brava Já foste a terra do pão Hoje quanto mais se acaba Tanto mais se agrava A desilusão Se envia e triga em janeiro Para ver se em março montava Chegou o maio, o sul alheio Não tinha azeite feio Quem é que o ceifava? Chegou o maio, o sul alheio Não tinha azeite feio Quem é que o ceifava? Chegou o maio, o sul alheio Não tinha azeite feio Quem é que o ceifava? Música 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 Obrigado.